Bom, esse trabalho novo é o seguinte, o ano passado o Rafael, meu filho, ele me procurou e falou pra mim, mãe, o ano que vem a senhora completa 35 anos de carreira, então seria ideal que a senhora fizesse um projeto pra essa comemoração, porque são 35 anos de carreira, não são cinco dias nem três anos, então fazer uma celebração, é realmente uma comemoração, depois de 35 anos de carreira, eu posso me permitir gravar as coisas que eu gosto mesmo de cantar e as coisas que eu estou curtindo agora, as coisas que eu estou gostando de cantar. Compositores que eu gosto, eu canto Herbert Vianna, uma música da Zizi Posse que ela gravou e que não fez tanto sucesso, mas que é uma música que tem muito a ver comigo, eu canto Pétala do Djavan, eu adoro Djavan, eu canto Beatles, eu canto Marina, umas coisas assim que eu estou curtindo muito. Eu estou super feliz porque é uma coisa que eu sempre sonhei, fazer um show ao vivo, gravar um CD ao vivo, eu acho que o trabalho feito ao vivo ele tem toda uma energia muito boa, a troca de energia com o público. Música Eu mudei minha banda, quer dizer, minha vida toda mudou depois do evento Casa dos Artistas do Rafael, que eu costumo dizer o seguinte, que Rafael é uma estrela guia na família. Tem um tempo em que você vive, que você trabalha, que você luta pelos teus filhos, pela tua família, e aí chegou um momento em que as coisas ficaram muito difíceis e a gente ficou muito, realmente confesso, sem esperança de alguma coisa mudar. E a mudança que foi feita pelo Rafael não foi financeira só, porque a financeira é para ele, é a vida dele, é a possibilidade dele investir nessa carreira, investir na vida dele, que ele é muito jovem. Mas assim, foi uma mudança no sentido de, mudou tudo na família, a esperança, a vontade de trabalhar. O começo foi uma coisa assim, muito, eu não tinha a menor noção do que que era. Eu queria cantar, né? A minha vida toda era cantar, cantar, eu nunca me preocupei com o dinheiro, nunca brilhou para mim. Então assim, eram fases, eu comecei a cantar, estourei para nunca mais chorar, que foi o primeiro sucesso. Música 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 Depois houve a fase em que eu conheci o Antônio Marcos com 21 anos, a gente começou a se relacionar, a gente casou, não casou, fomos morar junto, tive as minhas filhas, que foi um momento maravilhoso, aí houve a ruptura com o Antônio Marcos, que eu me separei. Música 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 Ele me deu tudo, me deu além, aliás eu acredito nisso, Deus dá sempre além do que a gente pede, a gente é quem não presta atenção, se a gente prestar atenção a gente vai ver que ele dá mais, então o momento é só de agradecimento, de gratidão. Vem nadar dentro dos meus olhos E na pistola te esperar Eu vou beamsan que os dois E nunca mais chorar Tchau Tchau